A Polícia Rodoviária Federal em Ariquemes, durante fiscalização na BR-421, interceptou um carregamento de pasta base, transportado da região de fronteira para Ariquemes, por um homem. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira e no total foram apreendidos 21 kg da droga ilícita e também 300 gramas de maconha, que eram transportados e escondidos em um veículo de passeio. Foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para a destruição. O conduzido responderá pelo crime de tráfico de drogas, o famoso artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Em estimativas elaboradas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o carregamento poderia render mais de R$ 2 milhões aos criminosos.